embreagem, tipo assim, tava liso, 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 liso. Aí o que que eu fiz? Liguei pro cara que me vendeu a moto, na verdade foi uma agência, né? A agência só vende a moto de ola cilindrada, o cara da agência super nativo, tipo, se propôs ali, ela falou, não, pode mandar arrumar e tal, só que eu falei assim, ó cara, você vai me desculpar, ó, a moto tava zero, você colocou que a moto tava zero, né, tipo, já tinha feito toda a manutenção, eu não ia ter que fazer manutenção nenhuma, né? Então eu vou fazer no meu mecânico. Ah, só a embreagem foi de 3 mil reais. É, então assim, tem que saber sempre de quem você tá comprando a moto, sempre. A moto tem que ter muita procedência, porque, assim, os caras não querem saber, ó, tipo, os caras, os caras, o antigo dono tirava de giraço, de giraço a moto, era impressionante. E eu também, se eu fosse um moleque novo na época, tipo, meu, a moto fazia um barulho delicioso. Então, é gostoso, né? É gostoso. Mas, provavelmente, tirava de gira, diz, goela, tipo, é, tá, 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 tá. Então, assim, é... É bom que serviu também, né? E, assim, os caras da mecânica lá me falaram, me deram uma alta dica, assim, falaram que, meu, isso acaba com tudo. tudo é no caso de moto zero perde a garantia que na hora que eles colocam lá eles veem tudo que foi feito na moto então assim você vai aprendendo eu eu tive uma da fra é speed 150 aí meu 50 me ajudou muito trabalhei a trabalhar trabalhava com ela super econômica deixava no metrô ia para o escritório e graças a deus não tinha dinheiro para pagar seguro né essa deus a moto a moto me ajudou muito a conseguir outras então não temos falar a manutenção é super barato eu lembro que meu irmão ficava mexendo o saco só faz a manutenção dessa moto mas não deixava que era super caro né aí o após trocou é o manete e trocou freio trocou óleo trocou um monte de coisa deu 45 reais aí nossa senhora foi uma felicidade só nossa como foi bom não gastar dinheiro não gastar dinheiro foi muito bom é parece que é que tá de boa hoje ó e você vem de boa eu acho que os policiais estão vindo para justamente fazer a não mas eles estão ali é quase movimento e o outro movimento de carros hoje e jogar para a esquerda muito eu tava falando da da pra né meu motinha gostosinha me ajudou um monte eu paguei para o meu irmão a perder de vista para gravar os que tem reais foi por mês então me ajudou muito mesmo aí eu comprei a cbr aí eu comprei aí eu graças a deus consegui comprar z hoje eu uso uma pcx para trabalhar o pcx acho que faz 30 40 com litro é uma moto super econômica super econômica e é uma pilotagem super segura também vou ver o que moto que é aquela opa tá vendo que tipo uma moto que é aquela acho que o ah não eles estão em dois ali não é polícia não é polícia não é polícia não não é polícia não é polícia não é polícia não eu era o que é coisa que sim mais e ecc Chega de multa Olha o que tiver Só que é só a UP Dá ou não As motos não chegam aqui também Ah Não sei por que eles não fizeram já um motos completinho de tudo Não sei por que A Z tem, a ZX-10 do Zulipit 2 tem Eu não aprendi ainda a chegar na frutaria só Como eu comecei a vir pra esses lados Só agora Os moleque andam comigo As motos dele Chega na frutaria lá Ele só bota um H1 e volta E essa moto aqui é ruim pra colocar GPS Mas eu imagino que daí você entrar ali E tal, tudo E ir embora pra aqueles lados lá E chega lá É basicamente isso aí Deve eu ter que colocar Agora é mais Outra segunda pele Tá maluco A mão aqui vai congelar já já E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu tava perto já. Não, vamos andar já. Pista deliciosa pra andar. Tem gente que prefere curva, tem gente que prefere reta. Eu prefiro andar de moto. Se tiver rolê e eu tiver o dinheiro do combustível, eu vou. É só chamar que eu vou. A galera que tá indo pros interior da vida. A galera tá indo pros interior, ó. Cadê a seta? Um carro de setenta, não tem seta. Agora tá indo pro interior da vida. Por causa vai pegar feriadão prolongado aí. É o feriado, galera. Não sei quando que eu vou subir esse vídeo. Mas é de Corpus Christi. Dia dezesseis de junho. No caso, hoje. Meu Deus do céu. Vou pegar o Volvo. Nossa, do outro lado tá um trânsito. Bravo, hein? Tô louco. Vou pegar o Volvo. 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 Pegamos a Volvo. É muito calmo, tá? Não, pode ficar aí. Não venha não. Não, não. Fica aí.